Olá, turma! Como nós adentramos agora nesses conteúdos sobre a redação do Enem, tem uma questão importantíssima, que é a questão de que vocês devem compreender as cinco competências que avalia o aluno. Ah, professora, mas se não sou eu que vou avaliar, por que eu preciso saber dessas competências? Eu preciso saber dessas competências para que eu produza o meu texto de acordo com essas competências. Então, vocês precisam ler, relem, para conseguir entender cada uma dessas cinco competências e buscar adequar o seu texto de acordo com o que essas competências existem. A competência 1, o que o aluno tem que fazer? Tem que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nessa competência, o aluno tem que demonstrar o domínio da nova padrão da língua escrita. Na redação do texto, deve-se procurar ser claro, objetivo e direto, empregar um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que se utiliza quando fala, e seguir as regras estabelecidas pela modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, você precisa ser claro nas suas ideias, você precisa ser objetivo, você precisa produzir um texto de acordo com a escrita formal da língua portuguesa, certo? Além disso, o texto, certativa, argumentativa e escrita, existem alguns requisitos básicos, né? Por exemplo, a ausência de marcas de oralidade de registro informal. Se o seu texto apresenta marcas de oralidade, ali o avaliador já vai estar observando e serão descontados alguns pontos. Precisão vocabular. Seu vocabulário precisa ser preciso, precisa ser objetivo, claro. Não vá fazendo rodeios, né? Para encher linguiça, como o povo diz. Não, seja claro, seja preciso. Obediência às regras de concordância nominal e verbal. É necessário que você compreenda essas regras de concordância concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal. É necessário que você saiba pontuar corretamente, porque essa competência também vai estar observando isso. Você saiba flexionar os nomes e os verbos, colocar adequadamente cada pronome. E uma coisa que às vezes as pessoas nem dão importância, que também é importante, a divisão silábica na mudança de linha, que é chamada de transluenação. Ou seja, quando eu estou escrevendo, por exemplo, eu vou escrever a palavra competência. Só que essa palavra competência, ela não cabe, ela é completamente naquela linha. E aí eu preciso botar, por exemplo, eu boto com numa linha, faço o tracinho e boto uma competência na outra linha. Ah, professora, mas por que isso é importante? Porque no momento dessa transluenação, se eu fizer uma divisão silábica errada, isso estará sendo observado pelo avaliador e vai descontar ponto nessa competência 1, tá certo? Aqui eu trouxe o quadro, que depois eu quero que vocês olhem com carinho, que nesse quadro vai mostrar essas avaliações, né? Como eu devo atribuir nota, porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que avaliar as redações do ENEM é algo subjetivo, mas não é. É muito objetivo. Por quê? Porque você já recebe todas as informações de como você deve avaliar. Por exemplo, nesse quadro aqui, nós temos 200 pontos. Quando é que eu devo dar 200 pontos na competência 1 para esse aluno? Quando é que eu devo dar 160, 120, 80, 40 ou zero, né? Então, aqui depois vocês podem estar olhando com carinho para que vocês consigam perceber, né, como são avaliadas essas competências. Em relação à competência 2, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, é nessa competência que é cobrado a compreensão da proposta. Digamos que o tema é a lei seca e eu vou falar sobre a seca do Nordeste. Ou seja, eu não compreendi a proposta. E aí, aqui nessa competência 2, eu já não serei avaliado de forma positiva. Aqui, o candidato precisa entender o tema a ser desenvolvido, organizar as ideias e aplicá-las em um texto. Então, é uma competência, essa competência 2, que vai observar, né, se o aluno realmente compreendeu o tema direitinho. Para isso, é preciso ler o tema com bastante atenção, para conseguir relacionar outras áreas do conhecimento e provar que sabe o que é ter um texto dissertativo. Evite ficar preso aos textos motivadores, não os copie, mas também não deve ignorá-los, demonstre que você sabe a estrutura de um texto dissertativo. Então, nessa competência 2, além do aluno ter que mostrar que entendeu a proposta de intervenção, ele precisa relacionar essa proposta, relacionar o que ele está argumentando com outras áreas do conhecimento. Aí, aqui é importante você trazer, por exemplo, dados do IBGE, é importante você trazer frases filosóficas, é importante você trazer uma contextualização histórica, porque dessa forma você está mostrando que você consegue relacionar esse tema da redação com outras áreas do conhecimento, certo? Aqui eu trouxe também, né, a tabela de pontuação de como avaliar essa competência 2, e aí como todo esse material vai estar salvo no Google Classroom, depois vocês podem estar lendo atentamente essas tabelas, né, observando como é esse processo avaliativo do Enem. Essa foi a referência utilizada, e um abraço a todos.